Música Olá, Justiça em Questão está começando. No programa de hoje, informações sobre a audiência com a mineradora Vale, referente ao rompimento da barragem na mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. E você vai ver também o projeto pioneiro que permite iniciar a conciliação em domicílio. A palavra poética pode ressocializar. Mulheres que cumprem pena em regime fechado na capital mineira receberão formação como contadoras de histórias. A decisão aplicada pela Justiça a um banco que oferecia empréstimo a idosos por telefone. E o impacto no turismo brasileiro da segunda onda de contaminação pela Covid-19 na Europa. Então, fique com a gente. O programa Justiça em Questão começa agora. Música O programa de hoje começa com informações sobre a audiência na Justiça para definir a indenização a ser paga pela mineradora Vale. A quarta audiência sobre o desastre ocorrido em Brumadinho foi conduzida pelo presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Soares Lemes, e contou com a participação de representantes da mineradora Vale e autoridades do governo do Estado. Nós tivemos uma evolução considerável hoje. Eu mantenho, o nosso maior problema nesse momento não é a discussão do valor, mas a audiência hoje marca um momento novo nas tratativas. Nós conseguimos chegar a um consenso sobre a governança do acordo. Ou seja, aqueles assuntos que dizem respeito aos atingidos vão ser remetidos à Assembleia Legislativa, que lá no seu processo legislativo vai garantir a participação democrática, o controle social da aplicação dessas verbas. Também discutimos as obrigações de fazer da Vale de reconstituição do ambiente e de reparo ambiental que ela tem de providenciar e como é que isso vai ser controlado. e a execução de obras que fiquem a cargo do Executivo. Na audiência foi definida a data para um novo encontro, dia 17 de dezembro, quando então a minuta desse acordo deve ser apresentada. Independente de essa audiência acontecer ou não, já que pode ser cancelada, já foi definida a prorrogação do pagamento pela Vale do auxílio emergencial. Nós fizemos a proposição e a Vale concordou em fazer o pagamento do abono emergencial até o dia 31 de janeiro de 2021. Novas reuniões entre o terceiro vice-presidente do TJMG, o desembargador Nilton Teixeira Carvalho, e os representantes da Vale e das entidades públicas foram agendadas. Nesses encontros, os participantes devem elaborar uma minuta, constando os valores das indenizações, os projetos para a recuperação das áreas atingidas e as datas para a realização das obras. O rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, ocorreu em 25 de janeiro de 2019. 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minérios soterraram o município, contaminando rios e provocando a morte de quase 300 pessoas. Ao realizar uma diligência, o oficial de justiça tem contato direto com as pessoas. E se durante o ato judicial, esse servidor pudesse ajudar a resolver demandas de forma mais pacífica e mais rápida? Conheça agora a iniciativa surgida em uma comarca do interior e lançada em formato piloto pelo TJMG, que vai dar corpo a essa ideia. Solucionar conflitos de forma rápida e sem que as partes saiam de suas casas. A ideia inovadora foi apresentada pelo TJMG durante a Semana Nacional da Conciliação de 2020. A iniciativa vai ser desenvolvida de forma experimental na comarca de Governador Valadares, que fica no Vale do Rio Doce. A proposta é que o próprio oficial de justiça atue como conciliador e mediador durante o cumprimento do mandado judicial. O projeto conciliação em domicílio, oficial de justiça, um parceiro a serviço da conciliação, foi idealizado pelo servidor Luiz Antônio Braga de Oliveira. Caso a pessoa queira fazer a proposta, a gente vai certificar e aí a gente faz o ciclo completo. Ao invés dela voltar para a secretaria, a gente entra em contato com a parte contrária, via telefone ou pessoalmente, faz a proposta para ela. Ela pode fazer contra a proposta, ela pode fazer um ajuste, e aí a gente entra em contato de novo com o proponente, e aí a gente finaliza essa proposta. É tudo feito na casa das pessoas. Essas duas partes, elas não se encontram. Eu vou estar presencialmente com uma e ao telefone com outra, ou presencialmente com a parte contrária e depois entra em contato com a outra. Então, o acordo é feito cada um na sua casa. A novidade está alinhada com o planejamento estratégico do Tribunal Mineiro. A ação é acompanhada pela assessoria de gestão da inovação vinculada à terceira vice-presidência. O terceiro vice-presidente do TJMG, Nilton Teixeira Carvalho, ressaltou o apoio institucional a iniciativas de magistrados e servidores que têm como objetivo a paz social. Apoiamos e estamos abertos a essas inovações. Vão sempre analisar, tendo em vista essa mentalidade, no sentido de que aquele demorado processo não pode mais existir, e que conciliar faz bem principalmente para as partes e desafoga o judiciário para questões que devem ser realmente mais bem analisadas. Nem todas vão ser objetos de conciliação, mas a maioria, através da mediação e conciliação, serão solucionadas. Ao assinar a portaria autorizando o funcionamento do projeto conciliação em domicílio, o presidente do TJMG, Gilson Soares Lemes, destacou o empenho da instituição para que o modelo se expanda para outras comarcas. Com o apoio da Escola Judicial do desembargador Edésio Fernandes, esses servidores passarão por cursos de capacitação em conciliação e mediação. Se bem sucedida a iniciativa, poderá ser futuramente expandida para outras comarcas. E o movimento da conciliação se beneficiará, assim, de todo um exército de oficiais de justiça atuando como conciliadores e percorrendo centenas de lares mineiros todos os dias. Essa é apenas mais uma ação, e outras virão, que revela o empenho e comprometimento do Poder Judiciário em incentivar, disseminar e fortalecer a mediação e a conciliação. O significado de termos e expressões jurídicas você desvenda aqui, no quadro ABC do Judiciário. Asta Pública Também denominada praça, é um procedimento de venda judicial de imóveis. Difere do leilão, que é a venda de bens móveis. No próximo bloco, a segunda onda de contaminação pela Covid-19 na Europa acende o alerta no Brasil sobre a remarcação de viagens para o fim do ano. É daqui a pouco. O Justiça em Questão está de volta. A ameaça de uma segunda onda de contaminação pela Covid-19 neste fim do ano deixou os turistas preocupados. Muitos tinham remarcado suas viagens justamente para esse período, quando vários países voltaram a avaliar o fechamento das fronteiras. A segunda onda de contaminação da Covid-19 que atingiu a Europa colocou novamente em pauta a possibilidade de fechamento das fronteiras. Com isso, quem tem passagens marcadas vive um momento de insegurança. Como a Camila, que está morando em Portugal e pretende passar o Natal com a família no Brasil. Eu tenho uma passagem para o final do ano que já foi cancelada duas vezes e eles remarcam todas as vezes e toda vez eu recebo um e-mail quando ela é cancelada e quando ela é remarcada, mas por enquanto até agora ela ainda está confirmada. Há consumidores buscando uma definição, seja remarcando a data ou desistindo da viagem. O problema é que, no caso da desistência, tem sido cobrada uma multa por cancelamento, situação que, segundo esta advogada, está amparada legalmente. A 14.034 estabelece o seguinte, quando a empresa aérea cancela a viagem, ela tem um prazo de um ano a contar da data do cancelamento do ano da viagem para reembolsar ao consumidor corrigido pelo IPCA. Ou então a remarcação ou então o consumidor pode utilizar aquele bilhete em nome próprio ou de terceiro. Então, gente, está dizendo o consumidor a viajar. Agora, se ele cancela, aí ele vai ter a multa contratual. O presidente da Abave, Associação Brasileira das Agências de Viagens em Minas Gerais, afirma que, na relação com as empresas, não há mudanças no que foi combinado no início da pandemia. A pandemia deixou realmente o nosso setor numa situação complicadíssima, né? Talvez seja o setor que mais tenha sido afetado, dentre muitos outros que também foram, mas o turismo realmente a situação foi desastrosa, né? Nós tivemos aí 95% dos voos no mundo inteiro cancelados. Então, e que, obviamente, o transporte aéreo é o carro-chefe do nosso setor, né? Mas é muito difícil, nós não temos realmente um plano para o que virá. Não existe novas normas para novos cancelamentos. As regras, elas vão ser mantidas. Então, as pessoas que fizeram, que aderiram às regras de uma companhia aérea numa substituição de data, vai ter que seguir. Agora, cada uma, cada companhia tem a sua regra. mesmo que a lei apresente garantias para a remarcação da viagem ou para a devolução do valor investido, o consumidor precisa estar atento. Isso porque a nova data escolhida para a viagem pode não estar disponível ou o valor ressarcido pode não ser suficiente para realizar uma viagem em períodos de alta temporada. Vamos pensar o consumidor família. Quando ele quer remarcar a sua viagem para julho ou janeiro, isso é, período de alta estação, essa remarcação não vincula a obrigação da empresa para remarcar a este mesmo período. Isso é um problema para o consumidor, porque, às vezes, ele vai optar por o crédito e aquele crédito ele não consegue utilizar para aquele período que realmente ele viaja sozinho ou com a sua família. E quando ele solicita o reembolso na questão de pacote de viagem, nessa situação não impõe uma correção, um reajuste daquele valor, mas sim um prazo maior para que devolva esse dinheiro. E isso vai depender da paciência para negociar com as empresas fornecedoras do serviço, algo que a Camila descobriu na prática. Na primeira vez foi mais fácil, quando foi a passagem da minha mãe foi bem mais fácil. Eu acho que porque quando começou a cancelar estava na iminência da primeira onda do Covid, então as companhias aéreas provavelmente reforçaram o trabalho, redobraram o trabalho para conseguir responder todo mundo a tempo. Agora, dessa vez, eu consigo ter um e-mail, e aí eu mando e-mail, demora umas três semanas para ser respondida, ou então eu tento ligar, eu fico 40 minutos no telefone, está bem mais difícil agora. Segundo a advogada, no momento de negociar com as empresas, a dica é guardar protocolos de atendimento. O primeiro momento é buscar a empresa aérea, até os seus canais de comunicação que estão disponibilizados ao consumidor, seja por telefone, busque o protocolo, registre, ou por e-mail, chat. Depois, caso não resolva, antes de procurar a ação, busque a plataforma consumidor.gov.br. Esta plataforma, ela não é obrigatória para depois propor a ação, mas é uma opção interessante para o consumidor. E se a viagem puder esperar, em nome da saúde, siga o conselho do Maurício. Eu não diria para você que é muito agradável neste momento as pessoas buscarem viagens ao exterior, né? Tanto Estados Unidos, Europa, estão realmente com essa nova onda de Covid, não está sendo muito permitida a entrada, então o melhor é realmente ficar um pouco mais resguardado. Um banco foi proibido de oferecer a aposentados a contratação de cartão de crédito por telefone. A determinação precisa ser veiculada por mensagem de voz nos camais de atendimento da instituição financeira. Atenção, esta instituição bancária está proibida por decisão judicial proferida na ação civil pública 255-3508-45-2006-813-0024 de promover contratação por telefone de cartão de crédito consignado com pessoas maiores de 60 anos. A medida visa a proteção dos consumidores idosos e o estímulo ao crédito consciente para evitar o endividamento não desejado. Essa é a mensagem que o Banco BMG deverá veicular nos canais oficiais da instituição financeira após sentença da 11ª Câmara Civil do TJMG. Além dessa decisão, o banco foi condenado a pagar uma multa de R$ 450 mil por mês depois de ofertar crédito consignado por telefone a idosos, o chamado Telesac. O banco também deverá encerrar a oferta desse tipo de produto por telefone. Para alertar ao consumidor idoso hipervulnerável que ele é mais influenciado as questões financeiras, até pela idade, às vezes o grau de instrução. Muitos dos consumidores que contratam esse cartão de crédito consignado, eles recebem um salário mínimo e eles ficam com uma dívida às vezes que não conseguem pagar. Então, eles ficam absolutamente endividados e é isso que a proteção da justiça quer impedir. Veio aqui para o tribunal porque houve denúncia do autor da ação de que estava sendo descumprida a decisão de obrigação de não fazer, de não contratar, contatar por telefone idosos para oferecimento de cartão de crédito consignado. Segundo a desembargadora, a medida visa a proteção dos consumidores idosos e o estímulo ao crédito consciente para evitar o endividamento não desejado. Porque tem multa também associada a essa frase, enfim, determinações de punições, espera que pedagogicamente as instituições financeiras tenham consciência do prejuízo que ela causa a esse consumidor tão vulnerável. Que as pessoas tenham educação para o consumo, para perceberem o quanto isso é prejudicial à vida delas. A ação é antiga, veio através de uma ação civil pública que tramita na justiça há mais de 10 anos e voltou à tona depois que o banco descumpriu uma determinação judicial de 2008 que já proibia a instituição de realizar esse tipo de contratação por telefone. Em nota, o banco BMG disse estar ciente do acórdão proferido pelo TJMG. Contudo, essa decisão ainda é passível de recurso, sendo certo que toda e qualquer determinação judicial será cumprida. A empresa destacou também que a atuação dela sempre foi pautada nos princípios éticos e em conformidade com todas as normas legais vigentes no país. No próximo bloco, confira o projeto que vai propiciar a ressocialização a recuperandas da APAC de Belo Horizonte através da contação de histórias. Não saia daí, Justiça em Questão volta já. Estamos de volta com Justiça em Questão e prontos para responder mais uma dúvida enviada por vocês. No quadro Seu Direito às dúvidas dos telespectadores são respondidas por magistrados e especialistas. Gabriel Santos relata um episódio de alienação parental e pergunta sobre punições para a mãe alienadora. Quem responde é Adriana Calado Paulino, juíza diretora do foro da comarca de Eloy Mendes. Olá, Gabriel Alves. Você trouxe duas perguntas para a gente. A primeira, direito de visitas quando os pais se separam. Isso pode ser fixado pelos próprios genitores de comum acordo e de maneira livre, sem nenhuma restrição nem período. Ou então, eles podem pré-determinar os períodos, como por exemplo, um final de semana sim e o outro não. quando não tem acordo entre os pais, isso vem para a justiça e o costume é fixar de maneira proporcional. Então, por exemplo, o Natal passa com um dos pais e o ano novo com o outro. Primeiro, período de férias com um dos pais e a segunda, quinzena de férias com o outro genitor. Isso vai se invertendo no próximo ano. Dia das mães com a mãe, dia dos pais com o pai. A segunda pergunta, ela diz respeito à hipótese em que um dos genitores não permite que o filho tenha um maior contato com o outro genitor. Isso é um caso de alienação parental como forma de uma campanha para denegrir ou a imagem ou mesmo o vínculo afetivo entre a criança e aquele genitor. Isso não pode acontecer, mas a lei não permite que haja uma prisão civil do genitor que faz isso porque é uma restrição da liberdade que somente a lei pode impor. Então, as medidas que a justiça tem para poder fixar seria ou ampliar o direito de convivência daquele genitor que precisa ter o maior contato com a criança, então aumenta-se dias de visita, dias de convivência, inclusive durante a semana ou mesmo uma reversão da guarda se essa for a hipótese mais grave, se tiver ocorrendo um caso mais grave. Espero ter respondido e até a próxima. Ouvir e contar experiências contribui para o desenvolvimento do pensamento crítico e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem apostado na contação de histórias para promover a ressocialização de recuperandas que cumprem pena no regime fechado na Associação de Proteção e Assistência aos Condenados de Belo Horizonte. Contar histórias é a mais antiga forma de arte do mundo. A prática estabelece uma interação afetiva entre o narrador e as pessoas que escutam o relato. Apostando no poder transformador dessa partilha que nos torna mais capazes de resolver problemas e mais flexíveis para aceitar as diferenças, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais investe no projeto Caminhos e Contos à Ressocialização pela Palavra. Através da iniciativa, recuperandas da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados a PAC Feminina de Belo Horizonte, participam de oficinas de formação de contadores de histórias ministradas por Rosana Montalverne. O projeto, inovador na área de execução penal, é uma realização conjunta da Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes e do programa Novos Rumos. Para o superintendente da EGF, Desembargador Tiago Pinto, a palavra tem o poder mágico de criar, transformar e curar. Aqui nós estamos falando do poder criativo da palavra. A palavra, ela tem esse poder de nomear, de transformar e de criar. O que é a psicanálise? É justamente o processo de cura pela palavra. É o processo de cura pela palavra. E o estímulo que a atividade de contar a história faz, ele é maior quando a pessoa se insere, é o próprio personagem que está contando a história. Maurílio Pedrosa, vice-presidente da PAC Feminina de Belo Horizonte, entidade reconhecida pelo perfil humanista, acredita que esse projeto piloto utiliza uma ferramenta poética e lúdica para a promoção da reintegração social. Ele é fundamental para trabalhar a questão lúdica, os sonhos, as fantasias e fazer com que as pessoas se enxerguem num contexto de uma sociedade que as receba de forma diferente. Sobre os olhos e ouvidos atentos das recuperandas, a contadora de histórias Rosana Montalverne dá vida às palavras e personagens de contos e crônicas. Um instrumento poderoso de motivação e transformação que proporciona a essas mulheres olhar o mundo de uma forma mais criativa e esperançosa. O objetivo é esse, é oferecer a poesia como uma nova forma de olhar o mundo, de olhar a vida e oferecer uma chance a partir do contato com as histórias de tradição oral uma chance de fazer um caminho diferente, de não persistir naquela litania do mesmo erro que acaba transformando uma presidiária ou uma recuperanda em objeto de curiosidade das pessoas. Elas vão ouvir histórias, vão ressignificar as histórias de vida e vão contar histórias. lá na frente a diferença vai aparecer. Uma das 40 recuperandas que participam das oficinas, Neide Aparecida acredita que é possível respirar sonho e transpirar alegria. Eu senti através das palavras da Rosana que a minha vida pode se transformar, que o meu eu, eu posso mudar, que eu tenho oportunidade, isso aí é oportunidade de mudança, basta eu agarrar. Aí eu posso fazer da minha história uma nova história, sabe? Tirar de dentro de mim um criminoso e ter uma pessoa normal. É isso que eu quero. O projeto, ele já tem projetado nas suas fases de realização as aulas, as oficinas são 12 encontros de 3 horas cada, um espetáculo de encerramento de cada turma, são duas turmas de 20 recuperandas. Nós vamos ao final reunir as histórias que forem produzidas ao longo das oficinas num livro contando toda a aventura do projeto e num documentário que também vai registrar no audiovisual esse projeto tão bonito aqui na PAC de Feminina de Belo Horizonte. Na próxima semana acontece a já tradicional cantata de Natal do TJMG. E dessa vez, o Brasil todo terá a chance de assistir ao espetáculo. Olá, boa tarde. Meu nome é Lua Mirelli, tenho 10 anos e faço parte do Coral da Coríntia há 3 anos e 10 meses. Sou corista e cantora, muito feliz por ter tido a oportunidade de fazer parte do coral. É muita alegria para mim porque amo cantar e apresentar no coral esse projeto maravilhoso que aos poucos está mudando a minha vida. Está sendo uma experiência incrível porque canto na igreja também. No dia 19 de dezembro, a partir das 19 horas, venha prestigiar a cantada de Natal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Neste ano, em função da pandemia da Covid-19, o espetáculo será transmitido pelo canal TJMG Oficial no YouTube. O Justiça em Questão fica por aqui, mas o nosso conteúdo está disponível na internet. Acesse o portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, clique na área Comunicação e depois em Justiça em Questão. Ou então, veja pelo nosso canal. O endereço é youtube.com barra Justiça em Questão. Comente, proponha temas, participe você também do JQ, envie uma mensagem para o e-mail justiçaemquestão arroba tjmg.just.br ou para o WhatsApp. O telefone é 319-8462-1532. Um grande abraço e até a próxima edição. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.